De atletismo, o Estádio Municipal de Arsénio Ramos, na Boa Vista, foi palco no fim de semana de um caça-talento para crianças, corrida de atletismo com alunos do 5º e 6º anos. A nova direção da Associação Regional de Atletismo da Ilha quer recrutar novos atletas, mas também incentivar os adolescentes e jovens a praticar o desporto. A Associação Regional de Atletismo da Boa Vista organizou este fim de semana no Estádio Municipal de Arsénio Ramos, caça-talentos Kids. O novo presidente, que toma posse no mês de dezembro, Nilton Tavares, busca novos talentos, assim como incentivar os adolescentes à prática do desporto. Nós operamos em termos de atleta, nós temos só atletas de até para cima de 25 anos. E que é o nosso grande objetivo e trabalharmos nisso. Vários canões, que é o nosso primeiro edição da Associação. Ainda durante todo o ano, tem mais, não estava por voados. E que ele me pede atenção para aderir a essa causa para o ministro do desporto. Não só atletismo ou desmodalidade, mas eu queria assim como presidente. Eu queria assim que ele é o nosso objetivo. Engajamos nisso para não ter mais competição. Vamos não saber este esquilson, que é o nosso campeão. Agora nós queremos trazer mais esquilson para a nossa associação, para a nossa ilha, para não ser representado a nível nacional e internacional. Corrida de atletismo com alunos do 5º e 6º ano das escolas básicas Mercedes Spencer do Rabil, escola nova e bairro de Boa Esperança na cidade de Salrei. Atividade que superou as expectativas da associação. Para isso, a Associação Regional de Atletismo vai contar com a parceria das escolas a incentivar os adolescentes jovens a abraçar o desporto. Para os próximos dois anos, a nova direção quer descobrir e trabalhar novos talentos na Boa Vista.